E vamos lá, pessoal, pra mais um vídeo nesse canal. Comecei ali, linda, maravilhosa, colocando uma base de alta cobertura pra fixar melhor essa base aqui da Avon. E espalhei e peguei simplesmente um pincel, como eu não tenho um precisel super, 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 super de precisão, amarrei uma sacolinha ali no final e deu tudo certo. Peguei uma sombra azul, bem forte, mas puxada por roxo, assim, uma cor meio, ai, não sei o que eu quero ser. Peguei e fui aplicando, gente, de pouquinho com o meu pincel gambiarra pra marcar. E lembrando, gente, essas maquiagens que eu trago aqui, eu nunca fiz. Então, sempre eu me descubro aqui junto com vocês. Se vai dar certo, se vai dar errado, descobrimos todas juntas. Fui e fui marcando ali, lindamente, assim parecia que ia ficar maravilhosa já. Eu gosto muito dessa cor, acho ela cor muito assim, muito chiquei, muito chiquei, gostei. Fui e fui marcando e marcando e marcando, fui desenhando ali. Depois eu vim dando uma esfumadinha pra ficar uma coisa assim mais suavezinha. Se é que é possível, né? Fiz e fui concluindo onde eu achava que era melhor eu passar mais um pouquinho e eu passava. Lembrando que eu faço os dois olhos, tudo de uma vez, raramente eu consigo fazer um de um jeito, outro de outro. Por quê? Um de um jeito, outro de outro? Não, gente, eu tô falando errado. Um numa hora e depois o outro na outra. Porque eu acho que eu esqueço as coisas que eu passei em nenhum. Então, pra não acontecer isso, eu pego e passo logo nos dois. Porém, todavia, um olho ficou diferente do outro. Por quê? Porque eu fui muito ruim nessa parte. Já viu que eu já fiz cagada, ó? Tanto que eu subi. Mas no final, deu mais ou menos certo. Ó, como que tá diferente um olho do outro. Mas a gente vai aprender. Também nunca tinha feito assim, desse jeito, desse jeito. Então, fui passando ali, tentando fazer a mesma coisa que eu fiz no outro olho. Porém, já comecei cagando, já deu errado, já. Mas veio daqui cegue esses galos cantando. Porque eu vim aqui pra fora, onde minha mãe mora. E os galos tá todo animado aqui do meu lado, cantando. E fui tentar corrigir. Subi mais um pouquinho igual subiu o outro. Mas também vi que ia ficar ruim. Desisti. E fui passando de pouquinho, gente. Pensando bem, eu poderia ter passado toda essa sombra aí, desse jeito. Depois só fazer um delineado, né? Super linda essa sombra, gente. Meu Deus, que sombra linda. Tudo bem que a modela ajuda, ajuda, né? Mas a sombra também ali dá uma forcinha. Vim com essa paletinha da Luizance. A outra que eu usei foi da Ludurana. E peguei um azulzinho um pouco mais claro que esse daí. Pra mim tentar fazer ali o degradê. Não ficou... Não deu muito, muito certo. Mas dá de disfarçar. Fui passando ali pra tentar sumir essa divisão. Essa divisão não. Essa marcação forte que ficou ali. Fui tentar tirar um pouquinho. Usei três tons de azul. Usei o primeiro, que puxa ali pra um tom também meio roxo. Uma coisa misteriosa. E vim com esse azul. E fui, peguei o pincel pequenininho mesmo. E fui passando. Passando, passando, passando. Já fui pro outro olho. Fui tentando tirar. Gente, toda vez que eu vou gravar vídeo, eu acho impressionante que eu sempre faço alguma coisa de errado. Hoje, de novo, vai ficar faltando uma parte do vídeo, onde eu coloco uma purpurina ali. Eu acho que tô gravando, eu pauso. E depois eu acho que eu voltei, eu não voltei. E vira aquele uauê todo. Aí, toda vez, quando eu vou pegar pra editar, eu vejo que tá faltando uma parte. Eu acho isso incrível, como eu falo como blogueira. Acho incrível. Tirei ali a sacolinha do pincel. E fui pegar meu outro tonzinho de azul. Peguei o mais clarinho de todos. E passei bem rente a sobrancelha. Passei o meu, que era pra pegar tudo. Comecei a passar, assim, até a sobrancelha por agora também. Que antes eu tinha medo de ficar muito feio. Mas, gente, se a gente nunca tentar, a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai acertar. Ficou um pouquinho marcado, então eu tento tirar ali um pouco da marcação. Mas ficou até bonito marcado. Peguei o outro pincel, troquei ali agora, pra ver se dava uma esfumada melhor. Só tentei, porque se prestar bem atenção, ainda dá de ver. Peguei o outro ali, no outro lado da sobrancelha. Passei. Aí já vi que fiz cagada ali, tentei consertar. Eu achei estranho, gente, essa parte aqui do ladinho do nariz. Eu não sei, eu não queria que ficasse desse jeito. Então, eu tô incontente com isso. Na minha cabeça, fala bem assim, vou gravar um vídeo. Eu imagino uma coisa linda, maravilhosa. Assim que você fala, Sara, meu Deus, você vai arrasar, mulher. Aí quando eu vejo, sai o contrário do que eu tô pensando. Aí eu fico deprimida. Mas isso vai passar, porque eu vou conseguir, gente. Fiz ali, vim com um lencinho. E vou limpar. Fazer um desenho ali. Na minha sombra, vou dar uma tirada ali. Até nisso, eu não consegui fazer igual um olho e o outro. Acho isso incrível, incrível. Limpei ali, igual toda blogueira faz. Deu a limpadinha. Tirei. Puxei ali no final, dei aquela erguizinha, bem bonitinha. Ficou, assim ficou bom. Eu poderia ter parado aí. Mas não, eu quis, né? Fazer uma coisa assim, uau, Sara. Ó, gente, já vai ficando um diferente do outro. Eu já vou ficando com raiva. Eu acho incrível isso. Acho incrível como eu não consigo acertar um olho igual o outro. Mas... Gente, eu acho que se eu tivesse parado aí, olhando agora... Porque assim, eu só assisto o vídeo depois, assim, agora como eu tô editando. Se tivesse parado ali, tinha ficado bom já. Só fazer um delineado, eu acho que já tinha ficado bom. Tentei consertar ali o início. Mas também não deu muito certo. Vida que segue desse jeito. Dei mais uma limpadinha. Tentei consertar o que já não tem conserto, né? Depois disso, eu voltei com um pincelzinho língua de gato. Gente, vocês não sabem a dificuldade que tem o primeiro. Pra conseguir pôr o celular no lugar, com a luz. Pra mim conseguir gravar. O celular cai. E é um monte de pote em cima de pote. E caixinha em cima de caixinha. Pro celular conseguir ficar da altura. Eu conseguir fazer o vídeo. Eu acho isso incrível. Incrível. Toda vez meu celular cai. Toda vez. Voltando. Vim com o pincelzinho ali, língua de gato. E vim passar a mesma base que eu passei no início do vídeo. É... Da Avon. Eu acho essa base, gente, maravilhosa. Vim com a esponjinha. Pra tirar ali as marcações. Porém, vocês viram como ficou caído? A parte ali azul não ficou altinha pra cima, bonitinha. Aí eu vim ali e fui tentar consertar com o pincel. Dar uma subidinha a mais. Pra dar um charme a mais. Não ficou muito aquele olhar... De peixe morto, caído assim, sabe? Não ficou 100%, 100%. Mas ficou até bonitinho. Tentei ali com paciência, consertar. Aí foi ficando mais torto. Outra coisa que eu acho impressionante. O quanto eu tremo pra fazer esses negócios. E aí, ó... Eu vou tentando consertar. Eu vou borrando mais em cima. Aí eu vou tentando consertar o meu borroco de cima. E o negócio vai crescendo. É igual o delineado, gente. Delineado a gente faz. Você vai tentando consertar. E vai engrossando e vai engrossando. É impressionante. Aquele dali eu já fui tentando subir mais um pouquinho em cima. Porém, esse olho já tá diferente do outro. Já não ficou caído igual era. Igual o outro tava. Mas esse já tá diferente. E particularmente eu gostei mais desse olho que eu fiz errado. Ficou mais bonito. No final vocês vão ver a diferença. Como esse aqui ficou mil vezes melhor. Tentei consertar ali e errei de novo. Olha o tanto que ficou torto. Aí eu vou arrumando. Gente, é muito difícil. Tem que praticar muito ainda. A Sarah só nos domingos não tá dando certo. Fui ali com a esponjinha pra tirar as marcações. Mas ainda ficou a base ali em cima. Fui tentar corrigir. Ficou meio torto. Ficou, mas eu simplesmente ignorei esse fato. Sarah do céu. Você não vai acabar o vídeo. Se você for tentar corrigir, vai ter que tirar tudo e fazer outra maquiagem. Aí, passei mais um pouquinho pra ficar bem pigmentado. De base ali. E aí, depois eu vim com uma paletinha da Ludurana também. Na cor rosa. Eu tava decidindo ali qual dos rosas eu ia colocar. E no final decidi que ia ser o rosa, sem ser da paleta, que é toda rosa. Isso daí. Optei por esse rosa. E fui colocando ali, depositando no início do meu olho. Coloquei, coloquei, achei que tava muito fraco. Aí, fui colocando mais, e colocando mais, e colocando mais. Assim, até ficou bonitinho. Gostei. Apliquei no outro olho, pra ficar tudo igual. Porque vai que eu esqueço o jeito que eu fiz em um, e não faço no outro. Então, pra quando acontecer esse risco, eu já apliquei logo nos dois. Coloquei. E depois disso, eu peguei uma paletinha. E vim com uma sombra rosinha cintilante. E peguei com o dedo mesmo. E passei. Na minha cabeça, ele ia ficar de outro jeito, né? Então, eu fiquei incontente com o que eu tava vendo. Passei, mas aí parece que ficou morto, apagado, sabe? Negócio apagado. E aí, eu peguei e voltei com a sombra rosa. E tá aqui em cima da cintilante. E apliquei com o dedo mesmo, até acho melhor. Fiz a mesma coisa no outro olho também. Apliquei a cintilante. Aí, eu já vi que ia ficar cagada, e a gente já sabia que tinha que passar de novo. Passei ali, já vim com a rosinha. Espalhando ali, vocês viram que deu uma diferença passar a rosinha em cima? E não apagou o brilho da outra, ó. Ficou um brilhinho levezinho assim no fundinho. Ficou bonito. Gostei, acho que vou rosar isso mais vezes. Passei um pouco ali de cintilante em cima, só pra voltar a dar aquele brilhozinho assim, de leves. Depois, optei por uma cor roxa. Isso, peguei o roxinho mais forte ali da paleta. E fui aplicando no final do meu olho. Fui aplicando e puxando lá pro ladinho, igual tá a parte azul. Porém, achei que não pigmentou muito bem, que esse pincel aí eu troquei de pincel. Peguei um pincelzinho mais chanfradinho. E fui passando ali no final tudo. Achei que não ia ficar bonito. Mas até que ficou assim, desse jeito. Tava tentando... Gente, eu acho incrível. Na minha cabeça tá completamente diferente quando eu vou fazer. Aí eu vou fazendo, vai ficando assim. Aí primeiro eu vou ficando decepcionada. Depois eu vou ficando feliz, que parece que tá dando bom. E assim vai indo. Tava conferindo o espelho maior, né? Pra ver se ficou realmente bom. Já vim com a outra ali e subi. Depois troquei de pincel, vim com o outro fofinho. Passei ali também. Pra preencher mais rápido. Passei no final do olho. Passei, passei. Viu como que tá ficando até bonitinho? Ó como eu gostei mais desse olho por último aqui que eu fiz. Esse ali, ó, ficou muito caidinho o azul. E o outro azul ficou mais pra cima. Mas no final eu achei que ele ficou melhor. Peguei ali um lencinho. E limpei ele puxando tudo pra cima. Vou deixar bem retinho ali. Fiz a mesma coisa no outro. Depois eu fiz lá em cima, ó. Pra fazer a curvinha bem certinha. Ó como o azul, o azul do outro olho ficou melhor. Depois eu vim com a colinha, gente. Essa parte aqui deu errado. Vim com os glitter. E passei a colinha. Joguei o glitter em cima. E passei o pincelzinho espalhando o glitter em cima do rosa e azul. Pra dar uma mesclada ali. E essa parte não gravou. E aqui eu apareço linda e plena já. Com a pele toda feita. Cabelo perfeito. E olha, gente, como... Esse não. Esse olho ficou bonito. E não gravou eu fazendo delineado também. Infelizmente, primeira vez que eu tinha gravado, fiz um delineado roxo. Quase não deu de ver, mas sutilmente deu. E esse olho, gente, ficou mais incrível. Eu espero que vocês gostem. E lembrando que eu esqueci de fazer o início do vídeo. Então, agradeço a todos que me seguiram. Os que vão me seguir. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que a cada dia a gente possa melhorar mais, né? Mas já ficou muito bem esse olho. Olha que charme, gente. Olha que carão. Preciso melhorar meus carão também. Um beijo, galera. Obrigado.